Orquídea Branca de Neve Celogene Cristata, gente, olha que beleza, tá bem encorpada e tá em promoção. Eu separei 10 vasos pra colocar na queima de estoque, tá? Já tá brotando pra vir a próxima floração, tem assim, tem até algumas maiores, quem for comprando primeiro a gente vai mandando os maiores exemplares, tá? Link pra comprar aqui embaixo, ela é uma planta terrestre, floração branca em cachos, muito bonita, e não pode faltar na sua coleção. Cultivo extremamente fácil, substrato já decomposto, local sombreado, só alegria, linda planta pra ir pra sua casa. Chegando hoje, quatro variedades de Catileas Durigan, é a Crater, a Big Spots, a Cruzeiro do Sul e a Gemini. Olha isso, gente, aproveita, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês garantirem de vocês, plantas muito bem cultivadas, bem bonitas, e todas elas estão em floração, gente. Gente, olha essa orquídea que coisa mais linda, isso daqui é a orquídea planila planifolia, a baunilha é verdadeira, tá, gente, a orquídea é baunilha. Ela produz a baunilha usada na culinária, ela produz a vagem, né, que é aquela baunilha usada na culinária. Ela é uma orquídea trepadeira, planta de cultivo fácil, planta terrestre, fica muito grande, atingindo 5, 10 metros de comprimento. O baunilha tá linda demais, gente. Você consegue comprar a sua direto lá no site maisorquídeas.com, ou se preferir, manda uma mensagem no WhatsApp que tá aí. Só veio 6 vasos, gente, isso aqui é muito difícil de trazer. Então você que gosta de orquídea e de culinária, precisa ter ela na sua coleção. Florações muito bonitas e perfumadas, cultivo muito fácil. Gente, ó, isso aqui também tá na queima de estoque hoje. Maxilara tenuifolia, orquídea com cheiro de coco, com torcerona, gente. Olha que coisa bonita, ó. Tá muito barato, tá, gente. Uma planta dessa aqui, normalmente, é lá na casa de uns 60 reais, porque ela tá muito grande, tá. Plantas menores, obviamente, são bem mais em conta, mas torcerinha assim, aproveita. Tem 4 vasos disponíveis. Ela é de cultivo fácil. Ela gosta de bastante luminosidade. Ela é muito perfumada. A floração é muito bonita. E ela tem, realmente, cheiro de coco, tá, gente. Planta bem legal. 4 vasos disponíveis na queima de estoque. São esses 4. Estão os 4 enormes, ó. Aqui é a orquídea Chialin New City. Gente, é uma planta pré-adulta, pronta pra vifloração na próxima brotação. Ela tem algumas avariazinhas, tá, na folhagem ou no bulbo, mas veio com preço muito baixo, tá. O último lote de Chialin que veio, ele veio por R$64,90, tá, já adulta. A pré-adulta, gente, vocês vão conseguir levar por R$34,90. Tem 16 vasos aqui somente e não vem mais. O produtor tá queimando o lote lá. Então, se você quiser comprar, clica no link aqui na descrição do vídeo ou manda mensagem no WhatsApp e aproveita. Planta de cultivo fácil, flor grande, enorme, perfumada, linda demais, tá. Chegou na sua casa, replanta e só alegria. A planta aqui, gente, é a Toshiaoki Wine Fire. Wine Fire. Linda planta pré-adulta. Gente, isso tá com preço incrível. É planta pra vifloração, planta de flor grande, perfumada e amarela, tá. Gente, tá em promoção por apenas R$27,90, tá. Tem algumas avarias que são manchinhas nas folhas. Chegou na casa de vocês, replanta porque o substrato tá decomposto. E é por isso que ela tá com as avarias e com preço tão baixo, tá. Planta muito legal pra quem gosta de cor forte, perfumada, flor grande. Tem somente 16 vasos nesse preço e não tem previsão pra vir mais, tá. Ó, aqui vocês estão vendo todas elas aqui no lotinho. Aproveita, gente. Clica no link na descrição do vídeo ou manda mensagem no WhatsApp pra comprar a sua. Gente, isso daqui, ó, é um cruzamento de waikiki gold com tigrina. Planta lindíssima. Vou deixar a floração aí pra vocês. Eu tenho três vasos dela, ó. Já estão começando a brotar. São esses três aqui, tá vendo? Aqueles dois, mas esse aqui. A floração é muito bonita, gente. Planta adulta que tá na queima de estoque. Só tem três vasos. Vou deixar o link aqui embaixo ou manda mensagem no WhatsApp, mas corre. Porque é uma planta muito legal e não tá vindo mais. Esgotou no produtor. Orquídea com floração muito bonita. Essa daqui é a Catilea Lodgesi Tipo Variedade Charlie. Fez grande sucesso ultimamente a alba. A alba até esgotou já, gente. Agora tem a Tipo, que tá até mais bonito vegetal. O legal dessa variedade Charlie, gente. Que ela brota bastante. Ela forma torceirinha. Essa caixinha aqui, ó. São todas iguais. É uma planta de cultivo muito fácil. Ela dá uma ótima forma a essa variedade Charlie. E são plantas todas que estão prontas pra florescer. Tem uma outra até vindo espata. Essa aqui, por exemplo, ó. Tem uma espata vindo aqui. Esse é o melhor momento pra você comprar, tá, gente? Porque quando o botão tá formado, a chance de abortar a floração aumenta. Então aproveita, porque essa floração vai te surpreender. E a gente vai mandar essa que estão com espata pra quem comprar primeiro. Também tá na queima de estoque, gente. Planta lindíssima. Com preço de muda. Aproveita. Gente, essa orquídea aqui é a Catilea Pão de Açúcar. Por incrível que pareça, já é uma planta adulta. A Pão de Açúcar é uma planta de porte baixo. Pinta algada, perfumada. Tem 16 vasos disponíveis somente, tá? Planta com avarias. Ela tem algumas manchinhas na folha. Veio com preço super em conta, tá? As pintas algadas, normalmente, lá no site, tá lá na casa dos R$70. Tá saindo por R$34,90. Aproveita, gente. Oito... Não, então são 16 vasos, tá? Duas caixas. Planta de cultivo fácil. Chegou na casa de vocês, replanta. Porque parte das avarias que ela tem é pelo fato do substrato estar decomposto. Tão saudáveis e tão pronta pra florescer. Planta legal demais. Eu deixo a foto da floração aí na tela.